Música Não, comigo não, comigo nunca mais As coisas agora vão mudar Pois até um cego pode ver que eu não sou o que você diz Por isso eu não vou mais curvar minha cabeça E nem beijar seus pés porque Pois eu descobri que sou um anjo Eu descobri que sou um anjo